O Drops de hoje é cinematroga... O Drops de hoje é cinematro... O Drops de hoje é do cinema! Trago pra vocês um filme que eu acabei de assistir e não consigo parar de pensar. É um filme que tem disponível, que está disponível no Netflix, O Homem Duplicado. O Homem Duplicado é um filme com o Jake Gyllenhaal, já é meio até antiguinho, não é tão novo o filme. E ele é baseado num livro do maravilhoso Saramago, que tem esse nome em português também, O Homem Duplicado. Ele é um filme, pessoal, que eu indico 20 estrelas, mas ele não é um filme fácil. Não fique aí assistindo pra procurar o primeiro nível de ideias, de compreensão do filme, porque ele é um pouco mais profundo que isso. Tem que dar uma rachada na cuca pra entender, mas é muito legal. A história conta a vida de um professor de história de faculdade, que é o Jake Gyllenhaal, que descobre que ele tem um clone. Ele tem uma pessoa exatamente igual a ele, vivendo uma vida totalmente diferente dele. E aí ele fica obcecado e vai atrás de respostas. E coisas muito loucas acontecem. É uma interpretação bem interessante. Eu deixo a dica pra você prestar atenção em algumas coisas, principalmente as cenas em que aparecem aranhas, spiders, nesse filme. E a dica, fica de olho nessa parte, tudo que tiver aranha é uma coisa que é pra prestar atenção. O filme também tem a Isabela Rossellini, que é a mãe do Jake Gyllenhaal no filme. Aliás, na parte que ela aparece, ela quase que explica o problema todo que tá acontecendo. Fiquem de olho na cena com a Isabela Rossellini. Ela aparece pouco, mas é como o Fernando falou... Presta atenção na frase dela que ela fala. Presta atenção nas frases que ela usa nesse diálogo. Essa frase, esse momento, é um momento chave. Também aparece uma chave, coisas importantes com keys, dentro desse filme. Então fiquem de olho, assistam, muito bom. E por que eu vim falar desse filme hoje, além de eu não estar conseguindo parar de pensar nele nesse Drops? A gente fala do título desse filme em inglês. Então, muito estranhamente, a tradução desse livro e a tradução desse filme, o título, em inglês é Enemy. O que quer dizer um Enemy? Ele é um inimigo. Já deixa aí algumas coisas que podem levar à sua interpretação do filme. Fica aí por sua conta, sem spoilers, porque esse é um filme que não tem como. Mas Enemy, então, é um inimigo. E, pra complementar, eu sempre surpreendo com a quantidade de palavras e sinônimos em inglês, tem mais um sinônimo pra você aprender, que é o mesmo significado de Enemy, que é Foe. Foe. F-O-E. Foe. Foe é uma palavra mais formal, que fala de inimigo, fala da pessoa que é o seu inimigo. Quando você vir, quando você olhar alguma coisa que tenha o Foe, é um sinônimo de Enemy. Friend or Foe, é uma expressão que eles usam bastante, pra você testar a pessoa que tá na sua frente. É um amigo, friend, ou inimigo, Foe. Friend or Foe. E Enemy também é esse sinônimo. Assistam o filme, treinem bastante, coloquem Enemy e Foe na sua lista. And bye! Obrigado. 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 Obrigado.